Não é porque uma munição é muito antiga que ela não vai funcionar. Se ela estiver bem armazenada, se ela tiver feito todo o processo de armazenar com cuidado, 30 anos ela vai funcionar. Se diz, o rapaz esteve aqui com uma arma que ele nunca tinha tirado na vida para renovar o registro. Ele falou assim, posso levar a minha munição para experimentar? Eu falei, se deve, porque daí você já gasta de uma vez e compra nova. E não teve problema nenhum, a munição dele funcionou perfeitamente. A munição de 20, 30 anos atrás. A primeira observação aqui dita por ele, o cara que comprou a arma e nunca tirou. Ele acha que a arma é mágica, assim como no filme. Que basta comprar, que na hora ele vai apontar como o John Wick, vai acertar tudo. Por quê? Porque nós somos os protagonistas do filme que é a nossa vida. Então a gente acha que tudo sempre vai dar, certo? Porque está escrito no roteiro. Então esse é um ótimo exemplo do que não se deve fazer, por conta da falta de conscientização. Então a primeira coisa que você pega uma arma é com um carro. Se você tivesse que usar arma todo dia, você aprendia. Todo dia. Se tivesse que atirar todo dia, você aprendia. Assim como acontece com um carro. Como você não usa todo dia, não usa nunca, você acha que não precisa treinar.